Nós já estamos de volta com mais uma boa dica de cultivo sustentável. Os produtores da Microbacia do Alto Macabu, em Trajano de Moraes, estão participando de oficinas de formação agroecológica. O objetivo é ensinar o uso do adubo verde. Essa técnica deixa a terra mais fértil e sai muito mais barata para o agricultor. Veja na reportagem de Davi Mota e Fernando Moraes. Agricultores de olho no futuro. A propriedade rural vira sala de aula improvisada. O que o aglomínio faz? Ele inibe o desenvolvimento da raiz se a planta não consegue desenvolver. E no campo partem para a prática. O assunto é de interesse de todos os produtores. Tornar a terra mais fértil, minimizando o uso de agrotóxicos e fertilizantes. Olha a diferença. Visível, uma área que você tem uma leguminosa, não usa o mata-mato. A quantidade de micro-organismos que tem lá, de minhoca, de fungos, vai favorecer essa granulação. Então, isso aqui que se faz facilmente, isso aqui não, isso aqui já é mais cimentado. E a solução é natural. Vem de plantas que têm propriedades capazes de tornar o solo mais sustentável, o que chamam de adubo verde. Ele traz o nitrogênio sem o uso de combustível fósseis, que para você ter o sintético você gasta combustível fósseis. Então, ele traz o nitrogênio de uma forma natural. Além disso, ele traz o carbono. E o carbono, você só consegue colocar carbono no solo se você deixar uma planta crescer. E o adubo verde, ele faz isso naturalmente na sua unidade. Ele traz o nutriente e aumenta o carbono no solo, que é essencial para você manter um solo produtivo. Durante o curso, foram apresentados 16 tipos diferentes de adubos verdes. E além de melhorar a qualidade do solo, essas plantas ainda fazem bem ao bolso dos produtores. Além dessas vantagens, para o produtor e para o consumidor, que vai ter um produto mais saudável, porque não reduz a necessidade de agrotóxico, ele é um adubo que nutre o solo e deixa o solo mais fértil e durável. Então, é um sistema que mantém um solo produtivo para essa e outras gerações. E o especialista garante que o adubo verde pode ser usado em diversas regiões e em plantações variadas. Existem variedades de plantas que podem ser utilizadas como adubo verde para culturas anuais, para culturas perenes, principalmente como pomares. E essas plantas, a capacidade delas produzirem biomassa e nutrir o solo, varia de uma variedade para outra. Então, você vai encontrar adaptadas para regiões mais frias e também para regiões mais quentes. Então, a recomendação é, um agricultor que deseja fazer adubação verde, procure o apoio de um técnico para que ele escolha a espécie em função do local, do clima e da cultura que ele está utilizando. Agora, o adubo verde pode ser aplicado praticamente em todos os tipos de culturas? Praticamente em todos. Existem espécies que, bem manejadas, se adaptam a diferentes sistemas de produção. E aqui neste sítio, em Trajano de Moraes, na região serrana do Rio, temos um caso de sucesso. Há 11 anos, o proprietário resolveu fazer uso do adubo verde, plantou o amendoim forrageiro e agora já está colhendo frutos. O senhor sente que há uma diferença? Valeu a pena? Valeu, muita coisa. O que mudou na sua plantação na prática? Olha, a prática é você economizar mão de obra, que não está tendo, né? Porque a mão de obra é fazer a poda de inverno e a poda de verão. Eu e meu filho, nós fazemos sozinhos. A colheita é que você tem que usar mais mão de obra, né? Você tem que botar um funcionário, uns dois ou três funcionários a mais, né? Quer dizer, aí você, o tempo que você vai trepar num pé de caqui alto, que gasta duas pessoas, um para catar e o outro para pegar embaixo, aqui cada um pega uma carreira. Um sozinho pega uma carreira e cata sozinho. O que mais melhorou na produção depois que você começou a botar o amendoim? Olha, isso aí melhorou até na saúde, porque você não precisa usar o mata-mato, quer dizer, você usa a roçadeira. E ele está numa faixa de 15 dias, 20 dias para começar a colher. Então, no final da safra, a gente pega um preço melhor, né? Valeu a pena? Muita coisa. E vai continuar expandindo aqui a produção com adubo verde? Se Deus quiser. E não é por acaso, não. A utilização de adubos naturais na serra já é pesquisada há 20 anos. Esse trabalho começou em Sumidouro há mais ou menos 20 anos, por uma dificuldade dos produtores de caqui em ter que controlar as ervas que surgiam entre as plantas. A gente optou, através da pesquisa, em escolher um adubo verde perene, ou seja, que era plantado uma vez só, não precisando replantio. Com isso, ele toma conta desse espaço e faz com que as outras ervas saiam, mas em quantidade bem pequena. Então, já é 100% aprovado. Já é 100% aprovado. Esse aqui já é o terceiro encontro, feito com os produtores daqui de Trajão de Moraes, com foco em solo. Houve um primeiro com esse enfoque, foi na produção de adubo orgânico. Teve um segundo foco, que também foi produção de adubo orgânico, e esse é a produção de adubo na parte de adubação verde. E esse encontro é fruto de uma rede montada pelo Programa Rio Rural, do Governo do Estado, que agrega a Emater, Pesagro Rio, Embrapa, Ministério da Agricultura, o Mapa, são todos trabalhando em prol de trazer essas tecnologias agroecológicas para o agricultor. E entre os participantes, encontramos pessoas que estão começando a investir nas plantações de adubo verde. Vieram em busca de mais conhecimento, e já entenderam que o natural pode fazer a diferença. Eu tenho um terreno lá para cima de pão de zinco, é um terreno que era pasto, e a gente está fazendo um projeto de recuperação, usando as técnicas aqui que a gente está aprendendo com o adubo verde. Já estamos utilizando, né, utilizamos até algumas já apresentadas hoje, e realmente o resultado está sendo muito bom. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Eu acho muito importante, porque livre de agrotóxico, nós estamos preservando nossa saúde, a saúde do sol, dos nossos filhos e netos, que são uma coisa muito importante para nós. E outra, que também estão diminuindo os custos. E a mercadoria, o nosso produto, vai ter mais valor no comércio. E o pessoal está procurando produtos orgânicos, para comprar para a merenda escolares. Isso é muito importante nos produzir, para nós poder ter, para ajudar o povo, né? A próxima oficina em Trajano de Moraes vai acontecer no dia 16 de abril. Quem quiser saber mais sobre essa técnica, pode procurar a Ematé Rio da sua cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí